Seu menino que agora é que sou testoso no vento da cá Vou amar você como azul, quero ver como pode salvar O amor me fez ficar assim, veja só o que me fez Aos dias tão feliz, quer andar mais uma vez Aos dias tão feliz, quer andar mais uma vez Aos dias tão feliz, quer andar mais uma vez Seu menino que agora é que sou testoso no vento da cá Aos dias tão feliz, quer andar mais uma vez Aos dias tão feliz, quer andar mais uma vez